Música Estamos aqui no Night Café com o Gustavo, o Luiz e o Felipe. Tudo bem? E aí, como que foi a viagem? Olha, foi longa, cansativa, gostosa, foi bacana. E você, por estar aqui a primeira vez, o que você está achando do Japão? Eu estou achando ótimo, é um lugar diferente, né? Mas a gente demora a se acostumar, mas dá bastante risada também. É verdade. Aqui tem muita coisa diferente mesmo, né? Com certeza, com certeza. O pessoal vai no banheiro diferente, o pessoal conversa diferente, é uma coisa de louco. É verdade, é verdade. Ele realmente estava falando naquela hora que gostaria de estar levando uma privada daqui. Porque a privada daqui, vocês vão levar mesmo? Olha quem está aqui. Aqui a Susan já se encarregou, ela vai dar o transporte. Exatamente. Estamos com o contrato assinado. Olha, e ele falou que em 15 dias a privada está no Brasil. É. Tempo recorde, eu não disse 14, eu não disse 13, eu disse em 15 dias a privada vai estar no Brasil. Vocês vão aguentar esperar 15 dias? Vai? Vai aguentar esperar 15 dias? Enquanto isso, a gente vai tomando aquele emosec, né? Para dar aquela travadinha. Olha lá. Olha o aviso aí, pessoal. Aí, né? Tá certo. E quando a privada quebrar, pode ligar para mim que eu mando uma para eles também, tá, gente? Até lá já vai estar saindo uma nova, porque aqui, as privadas aqui sempre estão renovando, nunca fica na mesa, porque o povo enjoa, né? O privado é uma coisa que, né? Você vai fazer uma com câmera agora, que já tira a foto do Toba. Exatamente. Doze megapixels, um negócio de louco. Já vai direto para o YouTube. Olha o download. Vai direto para o YouTube. O BBB do, né? O BBB, é. Nossa, eu quero uma dessa também. Opa! E aí você, loira, quer uma dessa? Opa, bora! Pessoal daqui animado, hein? Gostei disso aqui, rapaz. Pessoal aí, né? Pessoal daqui animado aqui. Quem pensa que os japoneses aqui, a gente que vive aqui, tá meio paradinho no tempo, não. A gente tá, ó, tá bem na frente. Opa, é hoje, balada hoje! É hoje, é! E aí, amanhã? O que vocês acham? Amanhã tá combinado. Amanhã, aquele memorário, nós dois, a gente pode pegar. O BBB? Aquela garrafa de vinho gostosa. É, o vinho bom, hein? Aquele vinho gostoso. O melhor vinho do Japão. Não, vai ter vinho depois. Não, pensei que era amanhã. Eu pensei que era aquele lance lá. Aquele lance, deixa para depois aquele lance. Aquele lance é para depois. Abafa, abafa isso. Faz pi, aquele pi, né? Não, bacana. Amanhã o show vai acontecer aqui no Night Café. Às 21 horas, mas tem que chegar às 8, porque vai pegar um lugar bacana, próximo do palco. Vai ser um show de stand-up e personagens. A gente tem umas surpresas aí. Quem chegar aqui amanhã vai assistir um show muito bacana. Não é isso, Gustavo? Uma coisa que eu queria deixar registrada é, eu queria agradecer imensamente todos os apoiadores, patrocinadores, principalmente a Wall Entertainment, que o Edgar viabilizou a nossa vinda para cá. Inclusive, já fechando para a gente voltar aqui em novembro, no dia de novembro. Ele deu a palavra dele, o Edgar falou, olha, assinamos hoje. Assinamos hoje com o Edgar para novembro. Novembro aqui de volta. Vamos estar aqui de volta. Coisas novas. É isso aí, cobrem ele. O Edgar falou que inclusive se a gente não voltar em novembro, pode pegar ele na rua. Então vamos pegar. Pode deixar que eu conheço ele há muitos anos. Eu pego ele aqui por vocês, só me dá uma ligadinha. Você precisa só passar o número. Não, com certeza, eu passo. Eu tenho. Você não tem? Abafa, abafa. Você pode fazer o meu filho. Pode deixar, pode deixar. Eu quero a Dedê lá. Eu quero a Dedê. Eu vou a Dedê, tá? A Dedê. Você vê que ela foi... Ela... Preste aqui um pouquinho. Michele, você já foi Miss Mãe, não é verdade? Sim, eu sou a Miss Mãe desse ano. Eu estou representando todas as mães do Japão. Mamãe? Não, aí a... Olha aí, parabéns. Né, pessoal? Ô, Luiz França, joga água fria aqui. Se toda mamãe fosse assim, né, Luiz? Opa, eu não ia largar a mamadeira nunca mais, né? E a Jéssica, ela é a Miss da Copa. Olha só. Jéssica, tá tudo ali. Conta aí, como é que é isso aí, Jéssica? Você é a mulher da Copa. É, sou a garota da Copa, foi bem legal. A Miss também estava comigo, ficou em terceiro lugar. Pena que não dava pra ficar dois. Jogou na cara, ó. Você jogou na cara dela, que você falou assim, você quis dizer, eu sou mais gostosa. É isso. Em primeiro lugar, as duas, sempre. Pode deixar, depois eu dou um pau nela no Pedro. Opa! Opa! E vamos, ó, ó, eu vou tomar liberdade, a gente vai encerrar essa entrevista em ritmo de festa, num abraço coletivo aqui. Valeu, galera, é isso aí. Espera só um minutinho. Pra quem não comprou o ingresso ainda, gente, amanhã, tá? Não percam, vai estar lotada a casa. E quem não for vir, vai estar perdendo, ó. Vamos tirar o estresse, gente. Esse povo daqui do Rio de Japão tá muito estressado. Vem dar uma risadinha aqui, ó. Vem dar uma risadinha aqui. Ah, e outra. Fala um pouquinho daquela onda de boquete lá. Meu Deus, que babado, hein? 500 dólares, se qualquer, menos que isso, eu tô pagando. Eu também. Fácil. Mas o quê? Você abaixou o valor ou não? Abaixo, não tem problema, não. É, porque a crise aqui tá feia, né, gente? Tudo pra ficar no Japão, né? É, a crise tá feia, então, assim, por menos de 100 dólares você faria? Eu preciso juntar dinheiro, né? Sempre que eu tenho a possibilidade de ficar do lado de uma Miss Mãe, né? É, é. O meu é de graça? Opa! Epa! Hoje aqui no Night Café com os monstros do humor e com a ave. Como que tá? Casa cheia? Tá bom hoje, né? Ué, hoje tá super legal. Veio mais pessoas do que a gente imaginou, do que a gente previu. Tá super animado. O pessoal tá... Tá divertido muito, né? Galera que quiser comprar o DVD deles, ó. Estamos vendendo também. Estou autografando, tirando foto, super legal. Quem não veio, vai perder. Tá perdendo mesmo. Teve o buffet maravilhoso. Teve uma palinha também deles agora há pouco. Como o Ab já disse, agora tirando foto e autografando. E amanhã? Expectativa? Bastante ingresso vendido? Temos bastante ingresso vendido e reservado também. A expectativa amanhã, a casa lotada, graças a Deus. Vai rolar uma balada depois do evento, do show deles, né? E a balada vai correr solta até 5 da manhã. Então, eu gostaria de convidar o pessoal que viesse em peso aí pra curtir o show e aproveitar a balada também. Vai tá legal. Que bom, né? Ah, viver a casa cheia é sempre satisfatório, né? É super agradável viver a casa cheia, né? Com as pessoas alegres, se divertindo. Porque a nossa missão é isso. Levar alegria pra galera. Ah, mas você pode ter certeza que todo mundo tá feliz agora. Começou um somzinho ali. Bora curtir um pouquinho, né? Bora curtir. Bora dançar agora. E amanhã, no Night Café, monstros do humor, bora todo mundo curtir um pouquinho. Edgar, mais uma vez trazendo o Luiz França pra cá. E sendo a primeira vez do Felipe, né? E do Gus, como que tá a expectativa pra eles? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Clix, que vem sempre nos apoiando. Dando esse apoio. Eu acho que sem vocês a gente não conseguiria realizar esse trabalho. A UOL, pela terceira vez, traz Luiz França. Foi sucesso total pela primeira, segunda. E as pessoas continuaram pedindo. Stand-up comedy é um fenômeno no Brasil. Tá uma febre lá. E aqui no Japão também as pessoas vêm gostando bastante. Já o Felipe Ramadi e o Gus Fernandes, que é a primeira vez, mas eles também estão estourando lá no Brasil, nos Estados Unidos, com um monstro do humor. E amanhã acontece o primeiro evento, o evento de uma hora e meia stand-up comedy, dia 28, no Night Café, sexta-feira, e dia 29, no Parado Obrigatório, sábado. Segundo show e o último, são apenas dois shows aqui no Japão. Perdeu essa oportunidade? Só em novembro? Fiquei sabendo aí um boato, hein? Bom, sabe como o comediante é? Eles já se auto-assinam o contrato e aí fica difícil. Mas nós vamos trazer sim. Eles vêm desenvolvendo um bom trabalho, as pessoas vêm gostando muito. O evento de hoje é sinônimo de sucesso. A gente colocar numa quinta-feira um evento lotado de empresários, pessoas da comunidade, pessoas fluentes. Tá presente o embaixador, a vice-ponso e muita mídia. Então, o evento já falou por si só. A casa tá lotada, né? Pra você ver. E eles deram uma palhinha lá, o povo se divertiu bastante. É bom rir um pouco, né? Tanta coisa acontece, né? No final da noite rir um pouco é muito bom. Mas esperamos vocês todos amanhã e no sábado. Monstros do Humor!